Milhares de pessoas votaram este pavilhão de eventos na Zona Neste de Terezina. A convenção do PSDB lançou o nome do ex-prefeito de Terezina, Silvio Mendes, como candidato ao governo do Estado em 2010. Com o PSDB, formam a frente de oposição mais três partidos, o Democratas, o PPS e o PSC. Com a convenção, convergimos ao entendimento e coligamos, tanto proporcionalmente como também majoritariamente na chapa com o PSDB. Silvio Mendes, com a força que vem de Terezina, com a força que o Estado compreendeu da sua missão, com certeza, Silvio Mendes será o operador do nosso Estado. Democracia, divisão de poder e operância é a vitória das oposições coligadas no Piauí no Brasil. Os quatro partidos estão coligados nas candidaturas proporcionais e majoritárias. Uma união que vai colocar no mesmo palanque novos e velhos adversários políticos.